As autoridades afegãs reforçaram a segurança em centenas de escolas femininas na sequência de uma misteriosa vaga de intoxicações na província de Arate. Nos últimos oito dias, pelo menos 600 alunas teriam sido alvo de supostos ataques com um gás tóxico que provoca tonturas e fortes dores de cabeça. Uma aluna testemunha. Estávamos na sala de aula quando a professora disse-nos que alguém teria lançado gás na sala, saímos imediatamente para a rua e alguns minutos depois começámos a sentir-nos mal e levaram-nos para o hospital. Pelo menos 250 alunas foram hospitalizadas esta terça-feira na sequência do sexto incidente do género nas últimas semanas. A polícia não avança para já uma pista para explicar as intoxicações atribuídas a grupos fundamentalistas quando os talibã rejeitam a autoria das ações.